com os corações, e hoje não será diferente. Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu. Bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas! Como está escrito? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras, é ensinadas por homens. Que palavras pesadas, não? Essa semana nós estamos falando sobre a... Na terceira semana, entrando na terceira semana, sobre transformação. Transforme, já vi, já vi, já vi. Transforme o seu coração. E quando nós pensamos nesse tema, transforme o seu coração, e olhamos para esse texto, sem dúvida alguma, algo precisa ter transformado em nós. O nosso coração é um ambiente de adoração. O nosso coração é um local que... Que é um local de adoração. Seja adorar ao Senhor, ou adorar a nossa vontade. Adorar ao Senhor ao buscar o nosso prazer, o nosso querer, o nosso amor, as nossas inclinações, os nossos deuses. E se formos olhar para a quantidade de deuses que nós temos, nós temos muitos, né? E no Brasil nós temos mais ainda. Alguns não vivem sem um futebolzinho toda quarta-feira. Ou no domingo. Alguns não vivem sem um monte de coisa. Sem uma televisão, sem uma novelinha, sem um filminho, sem um celular. Adeus o livro. Alguém sem um celular hoje. Se você não tem um celular, você é um alienado, considerado pela maioria das pessoas. Se você não tem um Facebook, de que mundo você veio? Algumas pessoas te perguntam. Se você não tem WhatsApp, ou coisa parecida, você, sem dúvida alguma, é taxado como alguém que vive no passado. E essas coisas acabam se tornando nossos deuses e começam a dominar o nosso dia, a nossa vida, o nosso tempo. Faça um teste. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você pega a Bíblia para ler e estudar? Ou você pega o celular para ver a quantidade de mensagens que alguém te mandou no WhatsApp? Talvez o celular tenha se tornado o seu Deus. Mas existem inúmeros outros. Mas nessa narração, é muito curioso, porque nós encontramos um grupo de pessoas saindo de um lugar de Jerusalém e indo até onde Jesus estava. Provavelmente, Caparnaum. Para, talvez, ver um milagre. De repente, ouvir um ensino diferente. Ou testificar os milagres de Jesus. Talvez, curiosos somente. Mas esses homens vão de um lugar para outro para procurar alguma coisa. A motivação deve ser muito grande, porque a distância não era curta. Andaram bastante. Mas quem são os fariseus? Os fariseus eram os melhores. Vamos colocar assim. Os fariseus olhavam para a Bíblia como sua regra de fé, de prática. Além da Bíblia, eles tinham, pelo menos, umas três grandes condutores. Um livro que era a interpretação das leis. O outro livro que era a interpretação da interpretação. E um livro só de tradições. E aí, eles olhavam para tudo aquilo e buscavam viver aquilo numa integridade tão grande. Numa devoção, numa piedade. Uma coisa realmente incrível. Seguiam aquilo de uma forma muito religiosa mesmo. Alguns jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. Toda segunda e quinta, jejuando. para se tornarem mais consagrados. O próprio nome Perichim, fariseu, ele vem de uma ideia de consagração, de santificação de alguém que se separa da maioria da sociedade para se dedicar única e exclusivamente a Deus. Esses caras eram demais. Ainda são chamados de escribas. Por quê? Ao contrário dos saduceus, que era o outro partido religioso, os fariseus olhavam para a Bíblia e interpretavam a Bíblia com todo cuidado de não corrompê-la de forma alguma. Os saduceus olhavam para a Bíblia e falavam não, isso aqui não quer dizer isso, pode dizer outra coisa, tem alguma outra passagem que dá um suporte para olharmos isso aqui de uma forma filosófica, racional, política. Mas os fariseus não. Esses caras realmente amavam a escritura sagrada. Se dedicavam às escrituras sagradas. Uma outra coisa muito interessante da vida dos fariseus é que através deles no segundo século antes de Cristo surgiu a sinagoga que é mais que uma igreja, é mais que uma escola, é mais que uma igreja, mas é uma igreja, é mais que uma escola, mas é uma escola, é mais que um tribunal, mas acaba se tornando um tribunal. A sinagoga, na sinagoga, em torno da sinagoga, girava toda a vida de um judeu. Ali ele aprendia, ali ele pedia ajuda, ali ele era ajudado, ali ele aprendia a ler, ali os talmidins, os pequenos discípulos escolhidos pelos grandes mestres, com 13 anos, os meninos, eram convidados a entrar naquele lugar para estudar a Bíblia de forma profunda. dia após dia, descobrindo cada vírgula, cada local, eles tinham um sistema de escrita numérico, que tinha um número na ponta, outro na outra ponta, para eles nem trocarem esses números, para não ter uma má interpretação na leitura, na tradução, algo tão sério, e levavam tão a sério a palavra de Deus, mas de repente, Jesus chama esses caras de hipócritas, porque o coração deles estava muito aberto para as tradições, para a religião, para a religiosidade, mas estava fechado para Cristo, para Jesus. que lições então nós aprendemos quando olhamos para essa narração? Vamos olhar novamente versículo de 1 a 4. Os fariseus e alguns mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim, a tradição dos líderes religiosos, quando chegam da rua não comem sem antes se lavarem e observarem muitas outras tradições, tais como lavar de copos, lavar de copos, jarras e vasilhas de metal. A primeira lição é que um coração endurecido pelas tradições não estará aberto para a palavra verdadeira de Cristo. eles vieram até de Jesus de Jerusalém fizeram uma longa viagem talvez para comprovar sua fidelidade à palavra para ver seus milagres para ouvir suas palavras de sabedoria mas logo de cara reprovaram Jesus. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez numa igreja evangélica eu tinha uma imagem dos pastores eu tinha uma imagem dos crentes e essa imagem não era boa não e continua meio rasurada ainda não vou dizer para você estar 100% limpa não eu fico meio pé atrás assim com crente com pastor verdade eu sou pastor eu sei quem eu sou terrível mas aí eu entrei já todo armado cheio de resistências olhei aquele pastor lá meu pastor era bem negro assim eu olhei assim perdão mas eu olhei assim o que que esse cara vai falar para mim mas não quis sentar lá na frente sentei lá atrás tudo que o pastor falava parece que era só para mim e eu falei Jesus amado alguém fez a maior fofoca e arda para esse pastor falou da minha vida não pode ser porque ele está falando tudo que eu vivo como eu me sinto o fato é que o meu coração estava endurecido para a palavra de Deus eu ouvi tudo aquilo aquilo entrou foi lá no meu coração mexeu com alguma coisa plantou algumas dúvidas mas eu tinha algumas tradições que eu não podia romper de jeito nenhum tinha algumas coisas que eu não podia quebrar na minha família Deus o livre eu já tinha ouvido isso do meu avô já tinha ouvido isso da minha avó já tinha ouvido isso da minha mãe o que você vai fazer nessa igreja dos crentes você vai ficar maluco os crentes são tudo doidos fanáticos é engraçado que eu fiquei doido mesmo acordo já quero ler a bíblia deu uma folguinha já quero ler a bíblia sei lá estou lá na casa naqueles momentos quero ler a bíblia eu tenho uma bíblia em cada pedacinho da casa aí você chega lá pego uma dou uma lida vou marcando tem um bloquinho que eu vou anotando as coisas e sabe que é engraçado nós estamos lendo o evangelho de Marcos durante esses dias todos eu tenho lido e relido lido e relido lido e relido lido e relido várias vezes mas toda vez que eu leio isso acontece toda quarta-feira tá gente toda vez que eu leio meu coração amolece mais um pouco meu coração amolece mais um pouco mas algumas pessoas são rápidas demais para condenar outras não se abrem nem para ouvir seus próprios argumentos mas os seus próprios argumentos às vezes são muito rápidos como os fariseus que não eram pessoas ruins não não eram pessoas que não se dedicavam a Deus que não eram pessoas que odiavam a palavra não não eram muito pelo contrário mas às vezes nós somos assim também não somos pessoas ruins más malvadas mas alguém cometeu algum delito ao nosso lado somos os primeiros a condenar e nesse tempo agora de crise e política e coisa e tal nós somos parece que estamos mais rápidos para fazer isso mas você não olha para o teu computador e vê programas piratas lá você também é corrupto você não anda baixando música sem pagar para ninguém você também é corrupto você não anda falando mal dos outros por trás assim ninguém grampeou o teu celular mas se grampeasse misericórdia não é verdade vamos falar a verdade gente nosso coração às vezes nos leva a julgar as pessoas de uma forma muito rápida mas nós precisamos primeiro fazer o exercício de olhar para nós mesmos para corrigir aquilo que desagrada a Deus em nós e talvez aí sim olhar para os outros se o nosso coração estiver endurecido nunca abriremos nunca o abriremos para o amor de Cristo porque já vimos já ouvimos já julgamos já olhamos com resistência para algumas pessoas como está o seu coração com relação a palavra de Deus aberta ou fechada tudo bem me perdoa eu só tenho 36 anos eu sei que você veio aqui para ouvir um velho careca e barrigudo é porque todo mundo pensa que pastor é velho careca chato e barrigudo é verdade fala a verdade seja sincero pelo menos hoje aí você chega aqui tem um cara com cabelo pretinho ainda tem um ou outro cabelo branco 36 aninhos na flor da idade ainda não tem um púlpito móvel cria resistência o que que eu posso dizer para você que experiência eu tenho para compartilhar contigo é verdade mas não sou eu estamos aqui estudando a palavra de Deus você está aberto ou fechado para ela quem sabe você também já viu algum crente algum pastor envergonhando o nome de Cristo mas tem dado ouvidos a outro ser humano ou a Cristo tem se espelhado em outro ser humano ou em Cristo nós precisamos olhar para Jesus todo pastor sem exceção é pecador todo líder religioso sem exceção é pecador todo todos sem exceção todos porque a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer não há ninguém que faça o bem Romanos capítulo 3 versículo 10 vai lá confere está em dúvida Eclesiastes capítulo 7 versículo 20 vai lá diz a mesma coisa mas não é só isso versículo 5 ainda diz assim então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras é um tom arrogante parece o coração endurecido não poderá viver uma experiência genuína com Cristo os fariseus vieram ver os milagres ouvir as palavras mas eles mesmos não tiveram nenhuma experiência pessoal as suas experiências se reduziam a experiências investigativas alguns de nós estamos há anos nos bancos das igrejas mas nossas experiências se reduzem às experiências investigativas curiosidade mas o Senhor deseja que tenhamos experiências pessoais com Ele Ele é um Deus pessoal vivo Ele não está além do seu alcance muito pelo contrário Ele está à porta do seu coração batendo incessantemente se alguém ouvir a sua voz se alguém ouvir a batida e abrir essa porta do coração endurecido Ele entrará mudará toda a tua história transformará toda a tua vida e algo novo acontecerá você já tem tido experiências com Jesus? um coração endurecido não passará da experiência investigativa da curiosidade deixa eu ver o que que rola nessa igreja deixa eu ver o que acontece nesse mundo um coração endurecido apenas contemplará as experiências alheias e se alimentará delas vem aqui um pai conta da proteção de Deus todo mundo oh mas essa é a experiência dele e do filho dele vem aqui a Ana conta aqui o seu testemunho de conversão essa experiência dela com Jesus eu de vez em quando vou contar aqui uma experiência que eu tenho tido com Jesus pra vocês mas essas são as minhas experiências e as suas em que níveis estão suas experiências com Cristo pessoais ou apenas curiosidades investigações vamos ver o que que acontece nessa igreja dos crentes o que esses crentes falam que palavras esse pastor usa pra manipular todo mundo eu tô falando o que eu pensava tá gente eu pensava é isso mesmo brincadeira né Deus olhava assim o nosso pastor é bom na manipulação oh Jesus vericóia sua vida mente coração todo o seu ser tem experimentado algo novo todos os dias a cada amanhecer não é só num culto não é só num momento como esse mas são todos os dias Deus se revelando a você falando com você coisas incríveis você fica assim de queixo caído as vezes é uma oração simples que você faz por alguém as vezes é uma oração simples que alguém faz por você e a sua vida é transformada por completo mas não termina por aí o versículo 6 e 7 ainda ele diz ele respondeu bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas como está escrito esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens um coração endurecido só pode expressar uma adoração vazia apática interessada em somente resolver os seus problemas não em adorar a Deus não em depositar a sua vida por completo nas mãos de Deus mas em receber algo em resolver as suas questões depois eu não quero mais saber de Deus é como se Deus fosse uma maquininha e você chega lá põe a moedinha que é uma oração mequetrefe como diz o outro e aí ele vem lança a sua bênção e você oh estou satisfeitíssimo as igrejas hoje estão lotadas de pessoas que se dizem cristãs mas no sentido real da palavra não são prestam uma adoração vazia sem amor sem paixão em sua adoração sem vida em suas em suas orações em suas preces em suas rezas sem sinceridade em seus louvores em outras palavras prestam uma adoração apática vazia porque não passam de uma expressão não passa de uma expressão aprendida de cor quantos versículos você sabe de cor ah pastor eu sei o livro de salmos inteiro quantos versículos você já viveu a quantidade de versículos que você sabe de cor não importa o que importa é a quantidade de versículos que você tem vivido a quantidade de textos bíblicos que você memorizou conhece o contexto palavras no original não importa o que importa é a quantidade de vida que eles produzem em você senão o seu coração ainda é um coração duro vazio que expressa uma adoração apática vazia que não alcança e não adora não expressa nenhum tipo de adoração a Deus mesmo de verdade as pessoas lêem a Bíblia aprendem a Bíblia memorizam a Bíblia e tudo isso é de extrema importância sem dúvida alguma não estou desmerecendo isso mas o que nós precisamos fazer mesmo é viver a Bíblia viver a Bíblia viver a Bíblia o coração endurecido aprende a Bíblia por aprender como matéria cursada numa faculdade mas o coração está longe de Deus esse que se povo se aproxima de mim com a sua boca com seus lábios em honra mas os seus corações estão distantes de imagem Jesus recitando Isaías 29 o coração endurecido ora no automático sem fé sem vida sem confiança aprendeu um estilo de oração terminou em nome de Jesus pronto fechou já era isso mesmo pronto acabou não fala do fundo do coração e as vezes as orações menores que você faz pode ser a oração mais significante que você imagina que é vai surtir um efeito gigantesco porque ela saiu com sinceridade eu já contei aqui quando eu cheguei em Curitiba que eu sofria demais com o frio coisa que não existe mais em Curitiba depois que eu cheguei perdão mas no primeiro ano pelo menos existia aí um dia meu sapato abriu eu cheguei em casa e agora o que eu vou fazer estourou meu sapato eu bravo com Deus bravo eu falei Deus o senhor sabe que eu não tenho dinheiro pra comprar um sapato me dá um sapato virei pro outro lado e dormi de manhã eu vim de casa morava no Cabral vinha andando lá do Cabral pra cá eu não tinha nem dinheiro pra pagar passagem era estagiário ganhava trezentão e tava bom demais e aí cheguei aqui alguém me ligou olha pastor tem um sapato aqui que é a sua cara eu falei caramba tenho cara de sapato mas tá bom beleza vamos lá pegar esse sapato fui lá não é que o sapato era a minha cara mesmo de couro bonito se adequava certinho meu pé poxa vida já peguei aquele sapato velho já calcei o novo fiquei de boa vinha almoçar chegou a antiga tesoureira da igreja falou pastor outro dia foi seu aniversário falando nisso domingo é meu aniversário fecha parênteses eu falei foi foi meu aniversário sim então eu queria te dar um presente mas eu queria te dar um sapato eu nossa obrigado fui ali ao shopping ela me levou no shopping pra comprar o sapato Mr. Cat pensando o que fui lá pastor escolhe o sapato que você quiser eu falei misericórdia de 250 pra cima que sapato que eu vou escolher cheguei no canto assim moço não tem um sapatinho de 50 de 70 meu filho é lá no centro que vende assim aqui não eu falei vixe então tá bom peguei o sapato calcei o sapato parece que aquele sapato abraçou meu pé eu vou tirar o sapato que é a minha cara vou vestir esse aqui que não é mas tá muito mais gostoso cheguei com a mulher do shopping tinha uma velhinha bem ali na frente a avó do teu marido Tati chegou ali pra mim e falou assim você que é o pastor que veio do norte sou eu mesmo ah tá bom você então é culpado culpado de que minha senhora você não deixou dormir a noite inteira como assim devia ser outra pessoa eu dormia e acordava com um sonho dá um sapato pro pastor do norte dá um sapato pro pastor do norte a noite inteira desse jeito eu falei meu Deus aí me deu um sapato social aquele assim pra usar no domingo quando eu for pregar ou na quarta-feira e aí eu saí daquele dia pensando na oração que eu fiz fui pedindo perdão pra Deus até lá em casa uns 45 minutos ou mais andando pedindo Deus me desculpa Senhor nossa perdão foi uma oração tão meia boca não usei aquelas palavras bonitas aqueles termos rebuscados não usei nada daquilo me perdoa aí foi como se eu sentisse um tipo um peteleco assim sabe não é isso que eu quero eu quero um coração sincero o seu coração as suas orações são feitas com fé o seu coração está tão endurecido que você já ora no automático já tem algumas palavrinhas que você sabe a sequência é pra usar termina em nome de Jesus em nome de Jesus pronto fechou tá certo já cumpri a regra é só esperar a benção agora um coração endurecido adora não adora Deus mas quando o adora adora em vão eis que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim em vão me adora seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens quando você sai da sua casa na quarta-feira vamos falar do domingo que é o pastor Pascoal tem mais sabedoria tem mais cabelo branco tem mais barriga na quarta-feira tá que você vem pra cá qual que é a tua motivação me fala adorar a Deus você não tem que sair da sua casa pra me ver ou pra ver quem tá tocando aqui quem tá cantando aqui ou o pessoal da recepção ali você tem que sair da tua casa pra adorar a Deus e não é pra sair de casa pensando assim ah hoje eu vou receber alguma coisa lá na igreja você não veio aqui pra receber não você veio aqui pra oferecer pra entregar se um dia alguém te ensinou que era pra você ir pra igreja pra receber pra reabastecer o teu tanque aprendeu tudo errado você vem pra igreja pra adorar a Deus e aí de quebra tem um pastorzinho lá do Pará que dá um puxão de orelha em vocês mas o teu louvor precisa ser da alma a tua oração precisa ser da alma o teu pensamento precisa estar em Deus a tua devoção precisa se lançar a Deus não porque a doutrina manda que a igreja manda que a religião manda nada disso mas porque o teu coração está grato por ter recebido uma prova de amor tão gigantesca tão gigantesca que nenhum outro homem na face dessa terra poderia te oferecer que foi a morte que foi a morte de cruz pra que você lembrasse todos os dias que ele ama você e que você é a pessoa mais importante que existe na face dessa terra independente das circunstâncias que envolvem a sua vida ele te ama então você sai de casa motivado com o coração aquecido com as mãos levantadas adorando a Deus com os olhos fechados talvez pra se concentrar mais no Senhor cantando com toda a força que tem no teu pulmão orando com toda a fé que tem na tua vida e aí você começa a sentir ouvir a voz e a condução do Senhor dos senhores do rei dos reis do criador de todas as coisas do príncipe da paz daquele que vem ao seu encontro de uma forma tão amorosa tão especial que você nunca mais será o mesmo religião alguma pode fazer isso lições aprendidas de cor alguma pode fazer isso uma adoração uma reverência talvez memorizada não pode fazer isso mas uma experiência pessoal com Jesus pode fazer isso é só uma experiência pessoal com Jesus uma entrega completa total a ele pode fazer isso mas um coração endurecido não ouve essas palavras se eu olhar para a sua vida você percebe que o seu coração está endurecido apático hoje Jesus quer te dar um coração novo venha até ele e se transforme venha até ele e receba um coração de carne não um coração de pedra ou se você está nesse processo de petrificação endurecendo a sua vida pelas doutrinas pela religião pelos usos e costumes pelas tradições peça para que Deus transforme você e esse coração endurecido se transforme num coração aberto para ouvir a mensagem esclarecedora e vivificadora de Jesus na sua vida na sua história alguém assim aqui hoje um coração endurecido que precisa olhar para a Bíblia não apenas como um livro de regra de fé e de prática mas para a Bíblia como parte da sua história ouvir cada versículo desse tem a ver com você cada palavra dessa tem a ver com você cada atitude de doação de negação de morte e ressurreição tem a ver com você alguém aqui com o coração aberta para essas verdades será que há alguém aqui interessado em ser transformado em ser tocado em mudar a sua vida radicalmente será que há alguém aqui que é aprisionado há anos pela religião mas hoje é tocado por essa palavra e sente essa necessidade de experimentar de viver não somente de ouvir falar como Jó diz antes eu te conhecia só de ouvir falar mas hoje os meus olhos estão te vendo alguém aqui com o coração endurecido de tal forma que nunca teve uma experiência pessoal com Jesus hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua história se você é essa pessoa eu vou pedir para vocês colocar de pé onde você está eu vou fazer uma oração simples mas eu tenho certeza que é uma oração de pé se você é essa pessoa que precisa ser transformado ter uma experiência mais profunda com a palavra de Deus mas não uma experiência só de leitura de memorização de ritual religioso mas de experiência de vida de testemunho nós vamos orar porque eu tenho sede disso na minha vida também eu quero mais que Deus eu quero sair dos discursos e me tornar um discurso eu quero sair dos discursos e falar com a minha vida com o meu olhar com o meu abraçar com o meu peço de mão com o meu testemunho seja vivo e onde quer que eu esteja as pessoas perceberão não um versículo falado de cor não uma oração feita bem organizadinha mas alguém que experimentou e que experimenta Jesus na sua vida vamos orar pedindo para que Deus faça isso conosco Senhor Jesus nós estamos reunidos nesse lugar desfrutando da tua palavra que é viva que é eficaz e hoje com o coração grato nós queremos dizer muito obrigado obrigado porque um dia o Senhor nos amou primeiro e porque o Senhor nos amou hoje nós estamos aqui reunidos nesse lugar para te adorar essa é a intenção do nosso coração esse é o apelo da nossa alma a nossa alma geme para que vivamos conectados contigo porque assim viveremos em paz eu quero viver em paz eu quero sentir a paz que excede todo entendimento confiar mais em ti eu quero isso eu sei que essas pessoas que estão de pé também querem por isso Deus derrama sobre nós o teu Espírito Santo porque se o teu Espírito nos guiar nos coordenar nos conduzir nós viveremos no centro da tua vontade todos os dias sentindo muito prazer com isso então nós leremos a Bíblia não somente para ler mas para viver nós memorizaremos a Bíblia não somente para memorizar mas para guardar o nosso coração das armadilhas do pecado nós cantaremos nós cantaremos não somente por cantar mas para te louvar para te exaltar e é isso que nós queremos Deus nós não queremos um coração endurecido uma adoração apática doente vazia mas nós queremos te adorar com tudo que somos e temos com todo o nosso ser com a nossa mente com o nosso falar com o nosso ver com o nosso ouvir com tudo o que há em nós por isso Deus derrama sobre nós o teu Espírito Santo eu te suplico transforma-nos para que através de nós a vida de outras pessoas sejam transformadas para que através de nós a vida de outros tenham um encontro com o Senhor e o Deus que criou o céu e a terra aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos olhos não veem habitará em nós como nosso Senhor absoluto essa é a nossa oração habita em nós como nosso Senhor absoluto em nome de Jesus amém